Jefferson Mota Sato, de 27 anos, acabou se desequilibrando quando descia a avenida Winston Churchill e sofreu uma queda. Ele bateu a cabeça e estava bastante confuso. O homem foi socorrido pelo SEAT e encaminhado ao Hospital Evangelico. Chegando no local ali, a gente abordou, estava bem confuso. Segundo populares, ele foi cruzar Winston Churchill, sentido Henrique Manzano. Acabou batendo no barranco próximo ali, foi injetado dessa bicicleta e caiu com a região de crânio sobre um gramado próximo ali. E apresentando lesões ali em região de crânio e face. Ele se lembrava do ocorrido? Negativo. Estava bem confuso, bem repetitivo, perguntando todo momento o que aconteceu, se ele estava de bicicleta, se ele estava de a pé. Então foi regulado um hospital terciário para ser feita uma tomografia. Aquele ponto da avenida Winston Churchill é bastante movimentado, mas apesar disso ele não se envolveu com nenhum outro veículo que passava por ali. É, segundo populares ali, informou que ele apenas cruzou ali, foi cortar um caminho ali pelo gramado e bateu no barranco. E teve essa queda e colidiu somente com a região de crânio ali, principalmente as lesões dele. A caidinha, a queda dele foi até violenta, né? A caidinha.